E a galera do GD E a galera do GD E a galera do GD já chegou Bate a mão pra cima E grita aqui a galera do GD Mas ela chegou Bate a mão pra cima E grita aí a galera do GD Mas ela chegou Bate a mão pra cima E grita Rebalançado com GD Eu tô botando é pra descer Não soltare não Bate a mão pra cima Vem na palada Meu povo não tá pam, ôê Só no pare não Reba la cima E balança Vamos lá, vamos lá Legenda Adriana Zanotto